Olá galera, aqui quem fala é o Wilson, e esse é o canal Wilson Souza, chegando com mais um conteúdo aqui no canal galera, um vídeo a aula custo, ou seja, conhecido como Rapidinhos do Wilson em inglês galera. Olha só aqui ó, no centro do vídeo, uma frase em inglês galera, aonde nós vamos aprender, aonde não, onde nós vamos aprender a pronunciar, tanto no português, como no inglês, tanto no português, a linha nacional do país, como no inglês, língua, idioma, estrangeiro. Olha só aqui ó, uma frase em inglês, mas antes eu gostaria de convidar a você galera, a se inscrever aqui no nosso canal, não sei que não é inscrito ainda, se inscreva né, deixe o seu like, ative aí o sininho de notificações, compartilham, comentem, é isso aí galera, olha só, uma frase, voltando aqui, voltando aqui, vamos colocar aqui, vamos colocar aqui, essa palavra em tramitação, nesse momento, uma frase aqui em inglês, para nós destrichá-la aqui agora, ao vivo, olha só aqui ó, vamos pronunciar primeiro ela em português, em seguida no inglês, bom, vamos pronunciar primeiro no português, vamos no português, velho, se pronunciar é, col, 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 isso no português, mais uma vez, col, outra vez, col, de novo, col, tá aí, aí a pronúncia no português, se pronunciar dessa forma, agora, vamos para o inglês, vamos pronunciar na língua estrangeira, né, apesar que é uma frase, né, da língua estrangeira, né, a frase em inglês, então vamos pronunciar aqui, é, no inglês, já conhecemos, já conhecemos, já pronunciamos, no português, já pronunciamos, já aprendemos, vamos pronunciar agora no inglês, no inglês é col, 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 no inglês, nós vamos pronunciar nesse momento, no inglês, presta atenção aqui ó, col, 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 isso no inglês, no inglês, tá certo, col, mais uma vez, col, de novo, col, vamos centenas de vezes ó, col, 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 ensaiando, machina e carnaval, não, não, não é não, o carnaval já foi, agora é de, tá vindo aí a São João, né, é, como é que chama lá, que ele chama, aqueles enfeitos lá, quadrilha, né, que ela dança lá, dança junina, né, vamos lá, pronto, já aprendemos, tanto no inglês, vamos de novo, só para diferenciar aqui ó, bom, no português, no português, é col, 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 já no inglês é col, 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 repare que tem uma, uma, uma pequena diferença na pronúncia, a diferença existe, e essa diferença, né, faz muita diferença no pronunciar, então, vamos ficar atento, bom, vamos, essa palavra, então, a palavra é inglês, em inglês, ela é uma palavra em inglês, só que, ela tem um significado no português, se ela tem um significado no português, a gente, tem a obrigação de aprender aqui, e saber, né, se não saber, não tem problema não, a gente aprende aqui, nesse momento, aqui ó, vamos ao significado, ó, significa chamar, ligar, chamar e ligar, tá certo, tá certo, chamar e ligar, isso no português, ó, chamar e ligar, ó, lá, a frase, no inglês, e o significado, no português, no inglês, a frase, e o seu, a tradução dela aqui ó, no português, ó, é chamar, ligar, lá na igreja, né, qual, aqui no português, é chamar, mas, só que, você volta no vídeo aí, pra você, ver a pronúncia que nós fizemos, né, nas duas línguas, bom galera, o vídeo de hoje foi esse, mas, antes de terminar, gostaria de pedir você, outra vez, né, que não é inscrito ainda, deparou com o canal, eu sou novo aqui, né, é, com o canal Wilson, sou aqui na plataforma, se inscreva aí no nosso canal, galera, se inscreva aí, né, ativa aí o sininho de notificações, deixe o seu like, é, compartilha aí, com os amigos, até mesmo nas suas comunidades, nos grupos de WhatsApp, né, ou grupos, sei lá, de Telegram, e outros grupos aí, né, de Facebook, e, prometendo, a voltar, com todos vocês, no próximo vídeo, então, um forte abraço, a todos vocês, e até o próximo conteúdo.